Agora está nas páginas do site Olé, que o Rosário Central ainda não sabe o que vai fazer com o Kampas porque não tem um acerto salarial com o jogador. Mesmo que tenha notificado o Grêmio no comecinho de dezembro, eles mandaram um papel oficial dizendo, ó, nós vamos ficar com o Kampas, que é um dos destaques da temporada deles, está jogando super bem por lá, e notificaram o Grêmio que vão pagar os 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, para ficar com o jogador, eles não têm um acerto salarial com o Kampas. É a mesma coisa do André Henrique, não adianta só acertar com o Ertilo Luz e aí o jogador pedir um salário astronômico e tu não acertar. Isso praticamente travou o negócio, na verdade, isso complicou bastante a situação. E agora a Impressão Argentina está dizendo, olha, numa dessas não tem negociação porque o Kampas não quer ficar. Bom, o que eu posso dizer para o Grêmio é, ou do Grêmio, as pessoas no clube me disseram, o Grêmio quer a venda, pelo Grêmio ele fica lá no Rosário, o Grêmio quer os 2 milhões de dólares, sabe, o Grêmio não gostaria de ter o Kampas de volta na arena.